o salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo de kingdom rush frontier bora jogar galera sempre esqueço frontier cara bora lá galera vamos ver aqui o nosso conan a gente liberou outra outra genuína a bruxa galera vamos ver como é que ela é a gente tem que ver né cara tem que ver né ela vem no level 4 velho fazer o que né a gente vai tentar com ela se a gente começar a perder muito aí eu volto para o crona crono que eu chamo de conan a bruxa vamos lá cronos voadores causam 50% mais de dano mágico por ataque um botar essa lança cronos oco causa 18 de dano aumenta o número de atual de criança para 3 a essa que é boa interessante é que causa dano com crânio e tem um aumento mais um aura permanente que retarda de inimigos próximos 10 por cento boa alfineta uma boneca voodoo causando 40% dos seus inimigos ó esse aqui e esse aqui nossa esse aqui é muito bom hein olhando 80% de dano em seis inimigos mesmo do mesmo tipo do alvo nossa e muito bom isso cara muito bom é muito bom vamos aumentar mais um crânio ela vai dar ela vai dar lá 100% mais dano mágico para o ataque ela tem dois quilômetros a mais muito bom já vem sinistra vamos aproveitar e selecionar ela mas vamos fazer o update já dele tem quatro pontos é ganha recuperação instantânea de vida tá oficial não vamos botar esse aqui do javali né e o rinoceronte o rinoceronte dois ataques disto dele é isso aí vamos ver nossas habilidades que isso aqui aumenta o alcance do ponto de guarda do cartel não aumenta o dano do atirador também não aumenta o dano dos magos tudo dois isso aqui tá bom botar esse aqui que é o único que dá para por aí a gente vai ter que juntar mais dois pontos bom vamos lá vamos lá vamos ver que que é esse jogo é muito treta galera muito treta cara nossa que que é isso aqui cara tá quebrado tropas de vigilância dizem que o Lord Malagar partiu para o leste a cidade dos Makwa Urk depois do rio Zagolum só tem um caminho e é pela ponta da ponte vinhedissa construída há muito tempo pela expedição Barringdon Keynes caramba cada nome ruim nossos novos aliados a tribo Tukiuá Tukivá sei lá são arque inimigos dos Makwa e nós alertaram sobre a vegetação parece que ela tem apetite próprio nessa região vixi plantas carnívoras é só que eu precisava vamos ver vamos tentar com a bruxa se não conseguir a gente troca o machado dos tribais que isso lança machados pesados é uma magia para um inimigo machados tribais nova torre liberada torre atiradoras nível 4 e ela vem daqui daqui tempo esteja aqui vamos ver o corsário e o bucaneiro aqui ó nossa cara eu acho que vou fazer o seguinte vou cortar aqui e vou pôr esses cara aqui por quê porque aqui a gente consegue controlar controlar todos os caminhos controlar esse e esse certo vou deixar eles aqui assim porque eu tô com medo dessa planta e aqui a gente vai colocar bomba bomba acerta aqui acerta aqui acerta aqui mas eu queria que ela acertasse mais aqui que ela acerta aqui acerta ali eu acho que aqui é mais negócio porque foi colocar essa casa bem aqui né velho essa casa lazarenta bem aqui eu não queria que fosse aqui a gente vai colocar um ator de arqueiro e aqui de de arqueiro também aí o mago aqui vai pegar de um lado aquele pega os dois será acho que aqui o mar que é uma posição boa para o mago ele pega aqui em cima e pega aqui né pega bem aqui pega aqui pega bem no fim velho arqueiro tá aqui tá aqui certo não vou fazer upgrade nenhum vou só espalhar torres beleza vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver a bruxa vamos ver qual os golpes dela queria dar um zoom velho vou 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 aí já tá começando a soltar bomba olha 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 o negócio aqui fica tirando sem parar caveirinha muito bom muito bom muito bom gostei mais uma perigência ficar aqui para segurar em aqui ó dois aqui nossa já tinha esquecido os botões velho e boa esses carinha aqui só serve para segurar mesmo vixi já cresceu aqui já nossa já veio os bugre os bugres 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 se não for bem a gente pega o acrião lá porque tá sinistro já vamos pegar os caras da espada já vamos travar aqui ó vamos puxar vamos puxar já para a gente ganhar um dinheirinho caçadores bugres guerreiros ágeis que disparam os arabatanas venenosos e letais vixi esses caras tem que matar de longe o que que é isso aqui olha de onde que eles vêm nossa 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 vem pra cá vem pra cá pega lá pega lá pega lá pega lá isso tem que puxar isso para baixo vixi o conan catava todo mundo ele parava geral sozinho hein velho vamos ver se essa bruxa é extra vamos ver ele parava todo mundo sozinho eu não quero comprar esses caras aqui vocês mandam eu comprar esses caras aqui mas eles são caro pra caramba e eles morrem rapidão não 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 curto vamos ficar aqui vamos ficar aqui ai agora sim pega os caras no meio do caminho que aí os caras não escapa ai eles não são forte eles são bons a longa distância de perto eles não são bons não a cara não vou mais ali na frente não cara tá louco zoado será que ela come inimigo também inimigo não come né ai ele come inimigos também cara isso é bom isso é bom porque a gente consegue parar eles cara pega esse cara pegou nossa que beleza chamando até esses homens sábios manipulam o poder da terra para proteger seus aliados contra danos nossa bom galera voltando aqui fiz um pequeno correção aqui peguei o crona né porque aquela bruxa lá está muito fraca ainda mas deu para mostrar ela né no começo lá vocês viram ela é boa só que aqui tem uns caras com defesa muito alta a magia ai não ai ela não ficou boa para cá não cara para cá preciso de dano é mili mesmo dano bruto ai eu fiz um pouco de modificação coloquei torre arqueira para sangrar os caras no começo porque os caras tem uma defesa bem alta contra a magia esses caras aqui ó tá vendo ó tudo defesa contra a magia então os arqueiros e as plantas comendo né os arqueiros estão fazendo a festa aí coloquei os arqueirinho deixa eu ver deixa eu puxar para cá agora manda isso para cá isso vem aqui vem aqui e mandar o nosso ataque bruto aqui certo e aqui a gente vai fazer esse upgrade os magos estão no level 2 eu não vou upar muito com esse cara aqui arqueiro os arqueirinho aqui por enquanto não vem ninguém então deixa quieto deixa eu soltar uma bomba aqui o tempo passando vai sangrando e a gente tem que ter esse contra né porque aqui o mago não é muito bom nessa fase não véi coloquei aqui os cara aqui só que eu não dei upgrade ainda porque tem que ficar esperto ó aqui é um lugar bom para dar um upgrade tá vindo muita gente deixa eu puxar esses cara para cá esses cara aqui azulzinho a gente tem que atrair eles para cá isso atrair eles para cá e aí agora a gente vai entendeu se a gente vai se a gente fica paradão lá esses carinha fica tomando zarabatana na cara e não para véi meu deus véi deixa eu puxar para cá porque aqui aqui está o esquema para ficar tomando esse esse bumbo aí que fica travando eles é um bom bom é dano em área dano físico não tem dano mágico é isso aí beleza 5 ultima wave ai eu devia ter clicado para ganhar um bônus 5 ultima wave galera vamos ver se a gente ganha cara olha esses cara aqui tem defesa alta contra justamente contra arqueiro mas quando chega aqui no maguinho aqui o maguinho detona ele aqui fazer um de fogo aqui e aqui fazer esse upgrade aqui isso plantinha boa vamos vir para cá força total e queimar os caras isso aí dá um travado legal aqui aqui a gente trava os caras bem aqui mesmo para poder pegar o dano daqui vamos para trás aqui infelizmente esses caras tem que ficar aqui mesmo não tem como trazer eles para cá aqui é a última fronteira se eles passarem daqui aí eles vão sofrer o dano daqui ó que é fogo 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 para todo lado ah não comeu nosso nosso ah mano caraca ainda bem que esse negócio aqui trava velho nossa comeu nosso nosso bicho velho meu deus que droga velho ahh c toes então não vou fazer esses upgrade ainda não vamos lá vamos lá deixa eu passar não deixa eu passar não mano vai 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 para trás para trás aqui mano this não deixa eu passar não pega ele aí pega ele aí dá chibatada a mundoite aí vem maguinho vem maguinho o magno é tão interessante o guap aqui Vou esperar esses caras aqui, ó Isso! Linda, flor! Linda, 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 linda Lá umas porradinhas Sai daí Sai daí Deixa ela brigando com esses carinhas aqui Que esses carinhas aqui é de graça, né? Vem pra cá Fica aqui Passamos upgrade aqui, ó Esse aqui também, pra sangrar Mas acho que eu não vou fazer mais, não Mago, mago, mago E arqueiro Agora eu investi em arqueiros Arqueiro pra caraca, velho Nossa Ainda bem que os magos tão bem, ó Os magos contra esse bicho aqui é bom Mas contra os outros lá não é muito bom, não Aqueles caras que vem com proteção de magia Aí é sinistro Aí, ó Tá indo bem, tá indo bem Deixa eu cortar aqui Cortar aqui E aqui a gente vai colocar arqueiros Porque arqueiro é a torre A torre que tá upada aqui É de arqueiro Machados tribais De forte besteiro Machados tribais Mas aqui Aquela torre lá Parece que é de arqueiro Então a fase é pra arqueiros Sacou? Arqueiro aqui E aquele aqui Pronto Agora já não bota mais ilha Ilha não, torre Só fazer upgrade Nos arqueiros Que é os que estão Ficaram bem pra trás Tentar pegar o level 4 De arqueiro Repleto de mistérios E o cultismo Esses daqui Que a gente vai pôr 230 Aí vamos pegar Umas moedinhas a mais Ó Esses bichos aqui Eles tem que ficar Aqui Ixi Cara Que que é isso? Gorila treinado Para combate Uma força De veras estimador Ixi Vou puxar esses caras aqui Ela nem vai precisar Travar esses caras aqui E pronto Fazer esses upgrades Aqui que eu falei Pra vocês Que é fazer Vamos aqui Aí Boa Travar aqui Beleza Bomba 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 Nossa Cara Esses bichos aqui São sinistros Galera Nossa Já deu pra ver Que esses macacos São sinistros Aí já morreu Um aqui Vem pra cá Nosso herói Vixe Aí Aí ó A torre A torre dos bichos Que já tá machadinha A torre que a gente ganhou Vai 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 Nossa Isso aqui Tá sinistro Cara Aqui Aqui Mago 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 Louco Vai 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 Tem que parar aqui Tem que vir pra cá Tem que vir pra cá Deu uma lagada Que diabos Trava aí Trava aí Beleza Beleza Estamos segurando Estamos segurando Macaco Aqui é bom Aqui é bom Aqui é muito fogo Deixa eles virem pra cá Deixa eles virem pra cá Aqui também é bom Dá uma sangrada Legal aqui Olha tem de tudo Aqui Maguinho Arqueirinho Aqui a gente pode Por esse arqueiro Aqui ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos travar aqui Que tem macaco Aqui ainda Nossa senhora Vai 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 aqui tá de boa, calma aí, aqui tá no upgrade no máximo, vamos dar o ciclone aqui, vamos dar esse upgrade aqui caraca que que é isso, tóquio espiritual o que que o cara falou ali mano, o cara falou um negócio ali, exquisito velho vem aqui, vem aqui, calma aí agora, anula qualquer magia, silenciador de feitiço na área por 4 segundos aumenta a duração do tato por 6 segundos, nossa, nossa, sinistro velho vamos botar essa aqui, rumble, ready to rumble, ready to rumble beleza, beleza, agora hein, última galera, nossa senhora velho ai 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 ai, caraca velho, vamos pegar esses caras lá fora vamos pegar esses caras aqui vamos bater esse aqui também ai isso, pega esses caras aí, não deixa eles virem não ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá vindo muita gente aqui embaixo caraca velho, para ai, para ai, isso vamos dar um upgrade aqui sobe, sobe aqui, isso, beleza pega esses caras aí, pega esses caras aí trava eles, trava eles, trava eles aqui trava esse macacão ai nossa velho bora, 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 bora cadê os poderes velho mais um poder aqui e esse aqui pede que tá acabando vamos caraca velho nossa torre aqui de de canibais nita nossa galera conseguimos, essa foi a terceira tentativa não demorou muito tanto para pegar o jeito eu tô pegando as manhas galera tô conseguindo pegar as manhas mas tem que jogar uma vez tem que jogar uma vez para ver os inimigos que vai vim para tentar refazer a estratégia passar de primeira tá impossível sem saber os inimigos que vai vim que nem agora eu nunca tinha visto esse burilão mas ainda bem que vem o Conan o Conan segura certo galera então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram bora lascar o like compartilhar e se inscrever não esquece de clicar no sininho para receber notificações para não perder mais nenhum vídeo um grande abraço valeu tchau